E galera, formei nao, segundo esse ano, mas vim pra vocês trazer hoje um videozinho aqui a respeito de um dos maiores nerfs aí dos últimos tempos que a Supercell vai fazer aí no jogo, tá? A Supercell vai fazer uma modificação no Druida, então, o que acontece? O Druida, a gente sabe que atualmente é a tropa mais forte do game, tá? Disparado tanto que eu bati o meu recorde, né? Basicamente, na temporada passada, né? Eu cheguei a 6.071 troféus por conta do Druida. Então, eu fiz mais ou menos o que? Os últimos 60 ataques meus, eu dei 59 PT, eu só dei um feio e ainda foi por conta de inubice, entendeu? Eu acabei, né? Não prestando atenção, fiz uma ligeira doença. E eu acabei, inclusive, batendo meu recorde de troféu na temporada passada com a estratégia de Superbruxa com Druida. E a Supercell também prestou atenção nisso, entendeu? Segundo a Supercell, o Druida tá sendo muito utilizado na gramoria dos ataques e ele tá muito quebrado. Então, atualmente, a cura dele é 140, tá? E é uma cura que não tem redução nos heróis. Principalmente nos heróis, ele é muito forte. Um pouquinho diferente da curadora, né? A curadora tem metade da cura do Druida, só que ela tem uma redução pros heróis. Os heróis só curam 68, pode ter um pouco mais de balanceamento, entendeu? Porque senão o Queen Walker, algumas variações dele, sim, vão ficar muito quebradas. Então, tem esse nerf. O Druida não tem. O Druida cura em tudo, 140. E a Supercell reduziu, tá? A quantidade de alvos, né? Que ele cura. Só que, mesmo assim, não adiantou. O problema do Druida é a cura dos heróis. Ele é muito forte. Tanto que a gente faz variações com o Druida e coisas assim. Então, vamos ver qual foi o balanceamento que a Supercell fez. Quais foram os nerfs. E também, né? Fazer alguns ataques aí, já testando o novo Druida pra gente ver como é que ele está. Então, bora ver. Então, aqui estão os novos números, né? O Druida... Vamos apenas olhar o level 4, né? Porque o Druida é o level mais alto. Apesar que os outros Centro de Vila também estavam quebrados, né? Basicamente, sempre que você liberava já no CV14. O Druida foi de uma cura de 140 no level 4 pra 80. Quase metade. Na verdade, foi pra cura da curadora, praticamente. Entendeu? Só que a curadora tem uma vantagem que ela fica curando até o final, né? O Druida, ele vai virar o urso. E também reduzir o tempo que ele vira o urso. Ele ficava 30 segundos curando. Antes de virar o urso, agora vai ser 25. Nerfaro, mostra metes aqui, mano. Será que não mataram o Druida, velho? Não sei se... Talvez pode até ser que mataram o Druida. Nerfaro, o urso também. O urso tinha 4.400 de HP. Quantidade absurda de HP, hein? Meu Deus do céu, era muito HP. Por isso que o Druida estava quebrado, velho. Porque o Druida era forte. A cura do Druida era absurda. E ainda tinha o urso, que também era extremamente forte. Reduziram metade do HP do urso. De 4.400 pra 2.200. Mas eu não sei se o pessoal vai continuar usando o Druida, tá? Sinceramente, velho. Meu Deus. Eu achei muito mais fraca a configuração do Druida, tá? Então, né? Vocês podem deixar nos comentários o que vocês acharam. Mas a Supercell bateu forte aí, tá? No Druida. Imagina isso aí no modo difícil também. Mas no geral é bom, tá? No geral eu gosto. Eu até achei que o Nerfaro talvez até um pouco demais. Mas pra gameplay é excelente, né? Porque se vocês observarem as guerras competitivas. É tudo super bruxo com Druida. Era com Druida. É tudo Druida, velho. Qualquer tipo de variação de Druida. A galera tá passando o carro. Então a Supercell fez um certo balanceamento, né? Nerfou os equipamentos. Nerfou basicamente também a parte do modo difícil, né? Deu uma chateada. Só que o Druida tava tão quebrado que as guerras continuavam. Sendo tudo 15x15, né? De vez em quando tinha um outro feiozinho. Agora o jogo vai ficar equilibrado. Finalmente eu acredito que o jogo vai ficar equilibrado. Finalmente as guerras vão, né? Saiu 13, né? Alguma coisa assim. 14 é 13. Eu achei ótimo. Agora eu quero fazer alguns ataques com Druida. As melhores variações que eram utilizadas com Druida. Pra gente dar uma testada. Então bora ver. Então tranquilo. Estou aqui no aplicativo de desenvolvedor, tá? Já vou fazer uma das variações. Uma das mais fortes com Druida. Que é Era com Valk e Druida, tá? Junto com a Gema da Fúria do Guardião. Essa aqui é a combinação mais forte que o pessoal tava utilizando, né? Bota de termoto com bola. Você tem também basicamente o... Esse aqui particularmente eu prefiro dar o frasco de aceleração com boneco de Hognero. Então já vamos começar a loucura, tá? Já vamos sair metendo louco. A Rainha nessa lateral aqui. Tranquilo. Esqueletinha aqui nessa ponta. Já vamos socar Era com Valk. Já soltar a Guardião aqui. Rei junto. Dois Druidinha. Uma Fúria e uma Caçadura na Rainha. Tá? E agora dá pra usar inclusive até o Poder e o Guardião pra dar aquela tancada. Safe. Poder e o Guardião aqui. A Rainha já tá apanhando um pouco. Boneco aqui. Safe. Ó, eu vou tentar jogar essa ligeira loucura aqui. Vou meter uma Raiz agora pra dar aquela tancada. O Poder e o Guardião também tá bem mais fraco, né, véi? Soltar um pouquinho de Bárbara aqui, ó. Safe. Ó, essa Rainha tá apanhando um monte. Tem que jogar uma Fúria na Rainha aqui, hein? Tem que jogar uma Fúria na Rainha, véi? Nossa. Vamos ver o que vai rolar aqui, véi. Outra Fúria. A Eluína tá vindo. Mais um pouco de Druida aqui atrasado. É o... Nossa, a Rainha já morreu. Meu Deus. Não sei se foi minha execução que tá uma nobice, mas o Druida não tá curando nada, véi. O Druida não tá fortalecendo tanto não, véi. Meu Deus. É, esse aí foi meu primeiro ataque, mano. Eu acho que era com Druida e acabou, véi. A era já tava fraca. Dificilmente a galera vai fazer era com Druida, véi. Ainda dá pra ser utilizado, ó. Mas não tem como, mano. Druida não tá curando, ó. O Urso também tá sem vida. Tá? O Urso tá sem vida, ó. Vai ser uma estrela, véi. Então acho que dificilmente a galera vai usar era com Druida, tá? Dificilmente. Talvez... Vamos tentar agora a Bolada do Guardião? Bolada do Guardião, possivelmente, Junto com... Full Druida primeiro. Depois Super Bruxa? Né? Acho que Full Druida... Não, não. Vamos tentar Super Bruxa primeiro. Porque talvez a cura do Druida Continua ficando forte. Mas esse aqui foi meu primeiro ataque, ó. E foi uma estrela, véi. Foi uma estrela. O Druida não teve condição. E tá no modo normal. Não está no modo difícil. Eu acho que a galera vai começar a fazer mais ataque de balão. Algumas configurações assim. Talvez até que o Inhok volte pro meta. Entendeu? Muito possivelmente. Mas era com Valk e Druida. Eu achei bem fraco, tá? Vamos tentar o Full Druida. Tá uma das variações que o pessoal tá fazendo. E eu botei esse layout aqui que é o mais manjadão, tá? Se não der PT nisso aqui, véi. Aí não tem como dar PT em nada, véi. Vamos ver. Tá? Vamos ver o que eu consigo fazer, tá? Eu devia ter botado o Unicórnio no Guardião, né? Mas tudo bem, ó. Deixar invisível aqui. Deixar invisível aqui. Nossa. Nossa. Meu Deus. Dois terremotos. Bolada. Tranquilo. Bolada. Foi. Foi. Deu. Ó. Tranquilo, tá? Tranquilo. Mano, se não der PT nisso aqui, não vai dar PT em nada, véi. Sinceramente. Porque esse aqui é o mais manjado que existe. Soltar um pouquinho de Bárbara aqui nessa lateral. Vamos de Rei e Rainha aqui por cima. Soltar dois Druidinhos. Tentar quebrar o muro aqui nessa lateral. Suave. Metido a zero aqui. Mais um pouco de Bárbara. Quebrei o muro. Safe. Outro Druidinha. Mais dois Druidinhas. E vamos cadenciando, tá? Vamos cadenciando. Soltar a barraca aqui nessa lateral. Suave. A ideia é o Rei entrar. Aí eu jogo o pulo lá pro meio, tá? Vamos ver. Um pulinho aqui, mano. A Fúria já pra dar fortalecido. Nossa. O Druidão tá curando tanto não, realmente, hein? Tentar congelar isso aqui, ó. Tentar meter a bolada do Rei o mais lá pra dentro possível. Nossa. Pior que isso aqui já tá matando meus Bárbaros, tá? Suave. Bom, tá sendo o meu primeiro ataque, tá? Pra não ter nenhum tipo de informação a mais. Que aí eu possa influenciar no bice que vai acontecer aqui, véi. Ó. O Rei já tá, ó. Acabou que eu usei a bolada aqui. Tranquilo, tá? Mais dois Druidinha. Heroína nessa lateral. Com dois Druidão pra Heroína também. Suave. Acho que não vai dar PT, não. Meu Deus. Não vai chegar nem perto, véi. Isso aqui tá no modo normal, hein? Não tá nem no modo difícil, véi. Heroína consegue tancar o Rei aqui? Acho que consegue tancar, véi. Será que fecha isso aqui, mano? Ó. É o que tá tancando é a curadora, né? Talvez feche, mano. Talvez feche ainda, tá? Por conta da Heroína, né? Tem a... Tem basicamente a Lança também. Acho que ainda vai fechar, véi. Por incrível que pareça. Acho que possivelmente ainda fecha, mano. Ó. Tem Heroína aqui, ó. Suave. É, mas a Lança da Heroína tá meio quebradinha também, né? Vai ser PT, mano. Vai ser PT. O Full Druida, véi. Full Druida vai ser PT, mano. Olha. Full Druida deu PT. Era com Druida, já era. Literalmente, né? Ó, vai dar PT, mano. Deu PT. Full Druida. Mas ficou bem mais difícil, né? Claramente. Ó, tem que... Vocês tem que analisar que esse era o layout mais manjado possível. Entendeu? Com a Águia na ponte e dois venenos. Mais fácil que isso, não tinha. Não tinha com ser mais fácil que isso, véi. Esse aqui é o mais manjadão da Liga Lendária. Pra fazer esse tipo de bolada. Entendeu? O Druida, a cura dele nos heróis até ainda continua razoável. Porque tá mais alto do que na curadora. Vamos ver agora a Super Bruxa. Se vai dar pra utilizar ou não, tá? Eu vou fazer o Heitzinho Super Bruxa. Com as mesmas tropas que eu fazia na Liga Lendária. E botar um layoutzinho bom, né? Um layoutzinho razoável pra gente dar uma testada. Vamos ver. Vamos lá, vamos ver, tá? Esse aqui é um layoutzinho decente, tá? Não é um layoutzinho fácil, não. Então já vamos testar. Testar o unicórnio aqui no Guardião, tá? Soltar um Druidinho. Será que ele tanca? Ó, ó. Nossa, nossa, mano. Nossa, mano. Tem que soltar dois, véi. A B está passando o carro. Meu Deus. Nossa, tá muito mais fraco, véi. Deixar a skin invisível, mano. Bolado o Guardião lá na B. Nossa. Meu Deus, o Guardião quase morreu, véi. Antes um Druida já tava tancando tudo. Ah, tá bem mais fraco, hein. Guardião com Druida. Ó, meu Deus. Uma doença aqui, véi. Tenta meter. Mano, tem que soltar muito mais Druida, véi. A Bruxa não tá mais tancando, véi. Quebrar ali, tranquilo. Botar o Rei pra dentro. Mini Warden. Tá, safe. Rainha já vai direcionar essa lateral. Tentar soltar o Baby aqui. Vou quebrar pra Rainha nesse posicionamento aqui também. Um pulinho aqui no meio. Aqui eu não tô com a barra dupla, né. Tô sofrendo um pouco, véi. Uma furinha. Vamos ver. Ó, tô tancando. Mais dois Druidinho lá na parte central. Vamos ver. Ó, tem a bolada do Rei agora, tá? Vamos tentar congelar isso aqui. Ó. Vamos ver, vamos ver. O Rei tá apanhando bastante. Tentar deixar todo mundo invisível. Tranquilo, tá? Outra fúria agora aqui no meio. O Rei já tá vindo muito possivelmente agora pro Miolo. Ó, ele pulou em cima. Tá, tranquilo. Peguei. Rainha tá direcionando. Tá sem um ataque padrão, mano. Tá sem um ataque padrão. O Druida... Ele vai tancar esse aqui, mano. Tem mais um Druida vindo. Tranquilo. Ó, tá passando um avião agora, mano. Ó, só a vida... Vamos derruindo por essa lateral. Tô de lança também, tá? Hum... Acho que não vai dar PT, hein? Não vai dar PT, não, velho. Esse pá não vai ser PT, eu acho, velho. Tem bastante bruxa. Tem a Rainha limpando. Tem uma caçadora pro Rei. Tem que soltar o poder derruindo aqui, velho. Pra tentar bater um pouco, ó. A lança já vai jogar. Bateu. Peguei o canhão. É PT ainda. Acho que ainda vai ser PT, mano. Ainda vai ser PT, velho. Ou não? Não, não vai ser, não. Não, não vai ser, não. Acho que não vai. Se bem que a lança da heroína é quebrada, hein, velho. Nossa, nossa, a lança pegou... É PT, mano. Vai ser PT ainda, velho. Ó, dá... Acho que... Será que vai ser PT, mano? Não sei. A heroína tá apanhando um pouco. Eu acho que vai ainda, mano. Unicórnio e... Não, não vai dar. Não vai dar, mano. Eu ainda ataquei certinho, velho. Não vai dar, vai dar. Meu Deus, vai ser no talo, velho. Vai ser no talo, mano. Foi na base do conhecimento, Mas foi. Meu Deus, vai ser no cálculo, hein. PT, velho. Ainda dá pra dar PT. É, o nerf não foi tão absurdo assim A ponto de matar o druida. Conseguir PTzá. Loucura, né? Claro, foi no modo normal. Quero ver como é que a galera vai fazer no modo difícil. Mas eu dei PT. Só o comecinho ali, né. A gente vai ter que fazer bolada mais safe. Não dá pra fazer um warden walk muito extenso. Porque tem que soltar dois druidas. O problema de você soltar dois druidas é que eles viram o urso muito cedo. E o guardião segue o urso. Você não pode soltar dois druidas. Mas ele tá curando bem menos, né. Tá curando bem menos. Por mais que tenha o efeito da gema da fúria no guardião. Conseguir PTzá. Mas foi no talo do talo. Então não mataram o druida completamente. Dependendo da configuração do layout. Vai dar pra executar, né. Essa base tava boa. Então o layoutzinho é difícil. Não era um layout fácil, não. E eu consegui fechar. Então tá aí. Então foi isso daí, pessoal. Hoje trazendo tudo a respeito aí do nerf do druida. Uma modificação muito importante no jogo aí. Que vai afetar tanto o pessoal que vai jogar a liga. Quanto o pessoal do competitivo. Minha primeira impressão, né. Minhas primeiras ideias é que vai ficar bem mais fraco. Só que não vai ficar completamente morto, né. Quando a gente vê o nerf ali. Eu achei que ia basicamente matar completamente o druida. Vai se tornar uma estratégia mais comum. Lá uma vez ou outra, né. Se tiver alguma base um pouquinho mais vulnerável. Com a variação de bolada com druida. Talvez até com super bruxa, né. Então algumas bases que principalmente vão. O pessoal deve talvez colocar dois venenos. Dois venenos sem dúvida vai continuar. Uma configuração meio fraca contra druida. Então vai se tornar uma estratégia um pouquinho mais padrão. Então gostei, né. No geral achei um nerf interessante. Vamos ver como é que vai ser no futuro, tá. Então é isso pessoal. A respeito desse vídeo. Vou finalizar por aqui. Só não esquece de usar meu código marinal aí na loja, tá. Isso é uma coisa que me ajuda bastante. De uma fortalecida mostra o meu trabalho. Também se inscrever no canal. Deixar o like no vídeo. E é isso, tá. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. E abraço aí galera. Tchau. Tchau.